Nem dá mais pra dizer que o Vitória joga fora de casa. Quando sai do barradão, o rubro negro se sente muito à vontade. Rapita o árbitro, o Hilton Pereira, São Paulo, começa Atlético e Vitória. Vai o Vitória mais uma vez por ataque, chegou bem ali o time do Vitória. Trello jogou mais atrás, Felipe Souto, passe lá dentro, atenção, Hilton! Gol! O do Vitória! Hilton, camisa 10! Aos dois minutos do primeiro tempo, quem vibra primeiro é o torcedor do Vitória. Logo no início do jogo. Observa o jogo, tem o Valdívio um pouco mais à frente, Fred no comando de ataque. Preferiu o Cazares, busca a jogada com o Fábio Santos. Fred faz o pivô, de letra, o passe para o Cazares, saiu na cara do gol! Gol! O do Atlético! Cazares, aos 17 minutos do primeiro tempo, uma belíssima trama do ataque atleticano. Gol de Cazares! Há 15 jogos ele não marcava, para a festa do torcedor atleticano. Bola rolando para a segunda etapa. Primeiro tempo, deu empate, 1 a 1. Boa jogada pelo lado esquerdo, levou para a linha de fundo, fez um cruzamento para o Fred! Kaique salta para salvar o Vitória! Olha o Otero para a cobrança, pegou firme de longe! Kaique caiu para defender! É impressionante o Otero batendo falta, olha a distância que foi essa cobrança! Dia 1º de outubro, domingo, tem Botafogo e Vitória, 11 da manhã! Olha essa bola para o Trelles, tirou do Vitor! Atenção, Trelles, perdeu o ângulo, tenta achar o espaço, tocou para trás! Gol! O do Vitória! Iago! Aos 23 minutos do segundo tempo, Otero vai para a cobrança da falta, pegou firme! Kaique, espetacular o goleiro do Vitória! Casares observa o jogo, achou o Otero, atensou o Otero, bateu para o gol! Na trave! Explodiu na trave o chute do Otero! Impressionante a campanha do Vitória fora de casa com o Wagner Mancino! Se você tem uma ideia, a campanha fora de casa do Vitória no campeonato, vamos ver o lance! A bola passou, chegou no Trelles, na cara do Vitor! Gol! Um do Vitória! Trelles, Trelles dos acréscimos, aos 48 minutos do segundo tempo, o Vitória faz 3x1 para cima do Atlético, sai da zona de rebaixamento! E o jogo acabou no Estádio Independência! Um para o Atlético, três para o Vitória! Gustavo, que tal fazer como naqueles filmes de ficção científica, teletransportar o Barradão para fora do Estado? Pode ser aqui em Sergipe, em Aracaju? Pertinho, né? Pois é! É incrível isso, né? O Atlético Mineiro sofre do mesmo mal, né? Vence mais fora de casa do que dentro do próprio domínio! Olha, precisamos falar sobre o Trelles, né, Tiago? Incrível esse jogador colombiano que chegou aqui, o senador não sabia quem era, não conhecia a história dele, ficou meio desconfiado, será que vai dar certo? Será que veio aqui só participar desse elenco? Não, o Trelles está mostrando que veio determinado a mostrar trabalho, a mostrar serviço, a provar que é um jogador diferente. E é, né? A gente percebeu que ele teve participação direta nos três gols. Fez um, deu passe direto para outro e começou a jogada do primeiro. Ele que pega essa bola aqui, é o disparado na ponta direita, ganha do zagueiro e com tranquilidade toca para o Felipe Souto. O interessante dessa jogada aqui é a passagem do David, né, por trás da zaga. E o Neilton, que no fim das contas passa também cruzando por aqui e vai dar um drible no próprio David. O David esperava a bola chegar, o Neilton antecipa, dribla ele, dribla a zaga do galo e acaba fazendo o gol. Vamos falar também do Kaique, né? Ele deu uma assistência quase que direta aí, né, para essa jogada do Trelles, que driblou o Vitor e deu continuidade à jogada que resultou no gol do Iago. Mas o Kaique, além desse chutão e do gol quase gêmeo, né, que é esse aqui, ó, outro chutão, que acaba saindo para o gol do Trelles, o Kaique fez duas defesas importantíssimas. Cobranças de falta do Otero, né, uma no ângulo, uma no cantinho, entrou meio que numa fogueira. O Fernando Miguel sofreu uma dor no pé, na sola do pé, uma facite plantar no último treinamento antes do jogo. O Kaique entrou nessa, meio de supetão, e foi muito bem também. Então, para mim, os dois destaques do jogo de ontem.